E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de mods do BNG Drive. Galera, hoje estamos aí com um golfão, pois é. Carro muito utilizado aí pela agorizada, né? Quem se faz 18 aí já gosta de sair comprando esse carro, porque é um carro forte, é um carro muito bonito, né? Enfim, vamos dar uma boa analisada nesse mod aqui, espero que ele seja bom pra caramba esse mod, na moral. Olha, ele abre o capô, é isso mesmo? Era pra tá abrindo, né? Mas não quer abrir. Sei lá. Enfim, vamos dar uma boa analisada, né? E é isso aí, mano. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueçam, né? Se inscreve no canal, é muito importante pra gente poder crescer a nossa comunidade, beleza? Então já vai se inscrevendo, não deixa pra depois. Deixa aquele dedãozão no like aí. Isso ajuda muito nos engajamentos, é muito importante pra que o vídeo chegue a mais pessoas, fechou? Galera, não esquece de deixar um comentário aí, né? Principalmente da hora que vocês estão assistindo o vídeo, isso é muito bom também pra mim saber que horas eu devo postar os vídeos, fechou? E acione as notificações, mano. Sai vídeo novo de segunda a sexta-feira aqui no canal, beleza? Vamos avaliar, então. Rapaziada, de carroceria não tem o que dizer, né? Os carros estão muito bonitos, estão muito bem feitos, né? Vamos dar uma olhada por dentro. Será que ele mexe a manopla? Rapaz, ele mexe a manopla, olha só. Completaço, hein? Completaço, mexendo a manopla. E se eu ligo as luzes, então, nossa. É, o painel tá meio sem foco, meio feio, mas tudo bem. Não tem problema não. Cara, ele mexe a manopla, isso já é muito da hora. Ali. Opa. Eita, bati a porta. Beleza. Ok. Vamos dar uma olhada na quantidade de variáveis que tem do carro, galera? Vamos abrir lá o nosso menu e dar uma olhada. Manos, é inacreditável. Tem 98 tipos desse carro aqui. 98. Esse, sim. O cara se puxou de uma maneira pra fazer isso aqui. Aqui, ó. Vou dizer uma coisa. Até hoje, em quantidades do mesmo veículo, né? E suas variáveis, não tem pra bater, tá? Esse foi o que mais fez. E ficou muito bem feito. Todos eles, tá? Bom, vamos dar um rolê. Vamos dar uma escutadinha no som. Turbão. Já tá em negativo o turbo ali. Beleza. Vamos já sair arrancando com tudo que esse aqui é manualzão. Ia! Olha ali o fogo no escape, hein? É, só que o escape tá do lado esquerdo e o fogo tá do lado direito, né? Mas ok. Não se pode vencer todas, né? Alguma coisa tinha que ter de errado. Mas ok. Fora isso. De resto, eu não tenho o que reclamar, galera. E a não ser eu indo pra um lugar onde eu nem sei onde é que eu vou dar aqui. Será que tem saída aqui em algum lugar, rapaz? Deve ter, né? Ali na frente, ó. Cara. Muito bom. Traçãozinha dianteira, bem como é mesmo. Vamos lá. Cara. Olha só. Distracionando. Também 2,7 quilos de pressão. Que isso, caramba. Nossa senhora. O carro é um veneno. Pá. Por dentro do contagiário funciona. Apesar de estar meio desfocado, mas ok. Já tô a duzentão. Cara. E não tá superaquecendo, hein? Faz bem as curvas. É bem agarrado o carro no chão. Vamos dar uma baixadinha e vamos pisar. Caraca, o carro agarra muito. Olha aí. Carro agarra pra caramba. Estouramos ali. Contagiro do carro. Vamos frear porque eu quero... Nossa, e freia muito também. Esse freia muito. Eu quero fazer a volta. Eu quero pegar uma via expressa ali que tem. Opa. É aqui. Aí. Vai. Olha só. Distracionando. Vai distracionar de terceira também, ó. Cara. Opa. Botei que eu estou distracionando. De terceira. Tacando, cuspindo fogo no cano. Bom, se os outros dois foram assim... Meu, nossa. Esse mod aqui é perfeito demais. Olha só. Olha só. O carro fazendo a curva a duzentos por hora. Tudo bem que é uma curva aberta, mas tem vários que não fazem. Nem os esportivos fazem. É muita pressão no turbo. O carro agarra demais. Que modzinho, hein? Ah, os freios deem uma piscada, hein? Hi, hi. E aí? Será que eu já piso aqui? Já vou pisar, né? Vamos lá. Cara. Saltando o fogo dos canos. Do escape. Vamos embora. GTAizão vai destruir tudo. Olha só. Cortou. Cortou. E saindo fogo no corte, hein? Oh, sensacional. Não vou botar a cesta aqui porque não vai ter espaço. Porque ele vai demorar um pouco pra chegar pra pedir cesta, mas ok. Caramba. Queria eu ter esse carro de verdade. Olha só. Eita, que agora escorregou bonito. Tá, era de se esperar, né? Também agora eu abusei. Mas vamos... Vamos fazer mais um testezinho nesse carro que tá da hora, velho. Olha aí. Cantando pneu de segunda. Cantando pneu de terceira. Nossa. Que doido. Ô, bicho. Que é um fenômeno isso aqui. Tá louco. Olha só. É muito louco. Nossa senhora. Vai, vai. Vamos embora. Bom, se eu botar a cesta ele vai morrer, né? É. Ele vai continuar embalando, mas mesmo assim ele não... Não precisava de cesta. Tá ligado? O carro é muito pancada. Muito forte. É desnecessário ter a cesta, a marcha do carro aqui. Mas ok. E o carro agarra muito. Muito. Esse cara aqui agarra pra caramba. E aí, será que eu passo? É, passei, mas dancei. Eita. Beleza. Ok. Vamos testar os outros dele. Bom, tô no azulzinho aqui. Vamos dar uma testadinha. Eu liguei o tráfego. E aí o nosso outro carro que a gente ia testar saiu andando por aí. Mas beleza. Depois a gente dá um jeito nisso. Isso é só detalhe. Esse aqui é... Esse aqui é automático. Vem bem menos pressão que o outro. Mas mesmo assim é um carro... Que não tá andando tanto quanto o outro, né? Mas ok. Eu ia dizer que tá andando muito, mas não tá não. Mas pelo menos tem um freiozinho de mão ali. E respondeu, ó. Os carros automáticos normalmente não respondem assim, hein? Mas ok. Vamos dar uma... Aceleradinha nesse cara aqui. Olha lá o nosso laranja ainda, hein? Olha o nosso laranjinha ainda ali. Tá dando um rolê. Aí, aí, aí. Olha o poste. Cara, são carros bons, velho. Não adianta. Os Golf aqui, além de terem sido feitos direitinho, eles estão... Eles estão bons de aceleração. Fora que não tem 98 tipos. Caraca, mano. É muito tipo do mesmo carro pra escolher. Selecionar. Pilotar. Quer dizer... Pá, o cara tem que ficar horas e horas jogando isso daqui pra experimentar todos os carros do jeito certo, tá ligado? De tanto carro que tem aqui. É um absurdo. É um absurdo. Aí, 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 vira. Ei, quebrou já, assim? Ai, quebrou já. Já quebrou. Já quebrou, coitado. Mas, beleza, a gente restarta ele. Vamos que vamos. Porque eu não sei nem onde é que a saída do túnel que vai dar. Vamos ver... A gente saiu aonde, velho? Ai, caraca, eu não vi a curva. Ok. É. Quando não se enxergar nada, né? Beleza. Cara, sinceramente, esse aqui eu não gostei, tá? Não é que eu não gostei do mod, eu não gostei desse aqui. Vamos dar uma olhada no laranja? Estamos aqui com o laranjinha, ele tá andando sozinho, não sou eu pilotando, tá? Vamos ver se eu consigo mexer nele aqui e pilotar. Aqui, pelo visto, eu não consigo. Eu vou ter que dar um outro jeito. Deixa eu ver aqui, mexer nas configurações. Beleza, agora sou eu. E esse aqui... Ah, esse tá com fogo na esquerda e o escape tá no meio. Mas, ok. Ele é automático também. Já vamos botar aí pro... Nossa senhora! Que isso? Que bicho nervoso, velho. Nossa, que aceleração mais bruta. 2.5 de pressão e o carro vem saindo de traseira. Peraí que aqui tem uma partezinha bacana. Vamos fazer um teste nele aqui. Olha isso! Aí, aí, aí. Freio ele não é muito bom não, hein. De freio ele não é muito bom. Mas, ok. Vira. Vai. Pisa que aqui é a ponte. Aqui é uma reta. Nossa! Tá queimando o pneu de terceira. Aí, agora foi. Caraca! Eu não sei não, hein. Tô pra dizer que esse aqui anda bem menos que o primeiro que a gente testou. Mas... Não, acho que não anda não em quarto. Ele pegou 200 já. Deixa eu já freio. Ah, aqui. Vai acabar aqui a entrada. É uma leve... Um leve tostãozinho ali na traseira não dá nada. Vambora. Nossa senhora! Cara, que barulho insano. Que barulho insano desse carro. E vindo com tudo. Enchendo turbina. Nossa senhora! Vamos ver se a gente consegue fazer a curva. Ó! Desliza a traseira, desliza a traseira. Faltou a traseira. Vim! Aí, aí, aí. Não, não bate, não bate, não bate, não bate. Vamos dar a ré. Esse carro é muito insano. Ficou muito forte esse golfe aqui. E pelo visto não vai nem superaquecer o motor. Isso quer dizer que o cara fez bem a regulagem do motor do carro. Barbaridade, olha só. Olha isso, cantando o pneu. Ah, eu tô com o volante um pouquinho torto. Mas não dá nada, não. Vambora. Caramba, tchê. Vem soltando, cuspindo fogo do cano. Vamos fazer um teste de velocidade total nesse carro. Pegar uma velocidade final nele. Agora com ele inteiro. Vamos ver o que esse carro vai aguentar. Eu acho que chega a 260 canos por hora. Eu tenho quase certeza que vai chegar a essa velocidade. Apesar que ele não embala muito rápido. Mas eu acho que a gente consegue chegar nesse limite dele. Quer ver só? Aqui eu já vou sentar o pé. Acho que ele vai conseguir fazer a curva. Ou não? Acho que não. Acho que não vai vencer a curva. Vai. Vai vencer sim. Vambora. Ó. Eu falei 260, hein. Porque em quarto ele já tá pegando 200. Então vamos ver. Já tá nos 200. É, não vai pegar 260. Tá muito lento. 240. Eu acho que pega. Pegaria se tivesse mais pista. Mas vai acabar antes. Ó, 240. É, já reinou. Já reinou. Reinou nos 240. Ih, escorreguei legal. É, escorreguei e quebrei a rota. Aí, beleza. Galera, tá testado. Baita mod na real. Muito bom. E se vocês gostaram, não se esqueçam. É só solicitar aí nos comentários, né. O linkzão do mod que eu mando aí pra vocês. É isso aí. Valeu e até o próximo. Tchau.